Bem-vindos a mais um Chast Day, ou simplesmente, dia de se por peitoral do Marombeiro Me Vem. O que tem de acontecer com a conduta desenfreada de pais obstinados? Não sabe, não é? Cedo ou tarde, os filhos acabam pagando pelos pecados dos pais. Mas, Marombeiro, isso parece não ser certo. Eu também pensava assim, até acontecer comigo. E eu simplesmente entender. Então me responda. Quem te alimenta? Quem te educa? Sobre o teto de quem? Cuidam de você. Então você não crê que recebe uma identidade energética nem genética disso tudo, não é? A boa doutrina, qualquer que seja ela, já ajuda muito para que o pecado ancestral não caia sobre a sua posteridade, condescendente, complacente e concordante. Afinal, existem escolhas, escravo de muitas coisas que simplesmente não escolheram aprender. E este será o tema da nossa live de hoje. A extorsão do desejo do seu eu que você aprendeu. E simplesmente... Aprendeu a gostar.